Olha, o governo Flávio Dino sancionou três leis de autoria da deputada Helena Duailib, proposições de 2020. A lei de número 11.584 foi instituído o dia estadual de prematuridade, a ser comemorado anualmente no dia 17 de novembro, objetivando a realização de atividades e mobilizações direcionadas ao enfrentamento do parto prematuro com foco na prevenção do nascimento antecipado e na conscientização sobre o risco envolvido, bem como na assistência, proteção e promoção dos direitos dos bebês prematuros e de suas famílias. A outra é a lei 11.585, também de 2021. O governador Flávio Dino instituiu, com autoria da Helena Duailib, dia do entregador profissional, que deve ser comemorado anualmente no dia 10 de setembro. O dia do entregador profissional visa promover a valorização deste importante segmento para que o poder público e as entidades privadas possam criar ações inclusivas e desenvolver e traber a questão do desenvolvimento profissional do mercado. Uma última, outra lei que foi aprovada, agora faz parte do calendário do Estado do Maranhão, o Dia do Empreendedor Digital, com base na Lei 11.586, que institui o Dia do Empreendedor com o intuito de valorizar este importante segmento do mercado que cresce de forma exponencial e que precisa de ações do poder público e das entidades de apoio deste setor. São leis de autoria da deputada Helena Duailib, muito sensível a esses trabalhadores e que está sempre ligada, focada nessas tendências da população.